Segura para o bastidor Mas agora está um pouco Um pouco o que? Não matura não Acho que está assim Eu gosto assim Essas boiadas desse pé aqui Tem não? Eu gosto dessas lázinhas que é azeda Não é que? Rapaz já encontrei uma viu Romário Só porque você falou aí Olha aqui o bicho Romário Só porque você falou isso Encontrei um bicho aqui Logo na dela Goiaba Não tem goiaba assim na boca Não tem goiaba assim na boca Não tem goiaba com a faca Ah vai tirando Rapaz Eu sinceramente Eu não atento para essas coisas não Rapaz não mal dá nada mais Especialmente Especialmente E assim Tchau.